O que é o XAMUSCAR? Não sei se é verdade, porque se for verdade é muito bom Com certeza é melhor do que esses APzinhos aqui É assim, eu sei que o XAMUSCAR proca cometa Mas não sei se proca Liandres no XAMUSCAR Como é que testa isso? Dá pra testar no treinamento? O que tem o Carioca me olhando aqui? Treinamento, modo de treino, dá pra testar isso? Ô boneco, vamos testar de, sei lá, Brand Hum, talvez Brand seja mais difícil de testar na real, né? Tem a passiva, talvez a passiva Será que dá pra ver o debuffzinho da Liandres? Tá, Liandres, Liandres, Liandres Mas já procou o XAMUSCAR? Como assim? Não é no final que deveria procar? Ele proca no meio, não proca no fim Ah, é depois do ele, obviamente, ele proca Não depois da passiva É, no Brand então não faz diferença, porque a passiva vai continuar procando Ah, eu não sei fazer esse teste melhor, gente Vamos testar na prática mesmo, mas... Ahn, banir a Kali Eu queria jogar de Brand, eu vou banir Zed pra jogar de Brand Engraçado, quase sempre que eu quero jogar de Brand Tem um Hakan na partida, peculiar Vai ser difícil jogar de Brand blind aqui, mas bora E vamos chamuscar pra ver o que que rola Pensando em de runa defensiva Pra não apanhar tanto Pegar um... Negócio assim Eu sou obrigado a pegar runa ofensiva de Brand? Não, né? É um Brand Meu dano vem da minha passiva E dos itens Acho que eu não sou obrigado a pegar coisa ofensiva secundária Eu tava lendo... Eu não posso ler essas coisas Eu fico lendo Reddit Eu vou nos... Nos fóruns de... Onde o pessoal é main Campeões E começa a... Criar teoria, essas coisas Eu não posso fazer isso Eu tava lendo coisas sobre Veigar E o pessoal fala muito abertamente sobre jogar de runa defensiva na secundária Agora eu quero jogar de runa defensiva no Brand Porque o leak no Veigar As pessoas usam de vez em quando E eu acho que pode fazer sentido Já teria ido de Exaust, acho que não seria uma ideia também Ou TP Acho que TP era melhor Vixi Só aceito né, meu filho Porque um deles é um pouquinho mais forte que o nosso É um pouquinho mais forte Ahn... Eu tava começando de E? Não lembro Agora eu tô Ó o Chabuscard, deu 15 de dano Azenga Ninha cometa Essa runa é boa né? Esse Pound Plating Porque eu não... O Brand respondeu Que creepy Credo Vocês viram isso? O Brand falou com a gente Eu tô me divertindo jogando de Brand Eu tô me divertindo jogando de Brand O fã desse Ezinho aí Flash, auto-ataque, ignite Não, porque temos um Chaco pra fazer de Spornasso Vamos ver se vai dar Remake Ahn, vai dar Triste Ok, ganhamos a lane Humilhamos 22, 8 Matamos Mid-Easy Eu tô... Eu gostei muito dessa mudança no E, cara Eu gostei demais Real Porque você consegue... Eu acho que tá forte o Maximizar o E Apesar de não ser muito intuitivo Não pra Brand Support Porque Brand Support Se maximizar o E vai atrapalhar o AD Carry Na Wave Vai puxar muito Vai roubar os Minions tudo Mas talvez na... Eu gostei no mid de upar o E Dá menos dano? Dá Mas eu acho que é muito mais chato Assim, eu tava com muito preconceito de chamar os cargos Eu pensava... Nossa, 15 de dano, que lixo Mas se a gente for ver que 15 de dano É praticamente 20% do dano base de uma skill no nível 1 Como se a sua skill no nível 1 tivesse 20% de dano base a mais A maioria das skills nível 1 tem, sei lá, 80 de dano base Vai dar mais 15 Vai, vamos arredondar pra 16 16 Vai dar 20% de dano a mais numa skill É interessante, né? Óbvio que quanto mais o tempo passa, isso vai diminuindo a proporção Tem que contar que 15 de dano é uma porcentagem muito mais alta Do HP total de um personagem no início do que no final do jogo Mas tem que ver sobre esse negócio da Liandris aí Acho que a interação é boa com o Liandris Puts, Galho? Será que eu queimo esse Galho? Não sei se eu deveria de Brand contra Galho Não é meio arriscado, não? Eu não deveria disso Eu nem sei se é Galho mid, na real, né? Não era É um Galho suporte Então, aí agora, assim Eu não acho que eu vou de... Eu não acho que eu vou trocar minha runa defensiva, não, viu? Eu gostei do osso revestido Aquela hora que o Ione veio pra cima da gente nível 1 Porque ele acertou o quê? Os 2 auto-ataques dele deram literalmente 0 de dano 0 0 Deu 10 de dano Se for Iaço o suporte Em Galho mid Tira o shield do Iaço bem rápido Então, sim Eu... Eu falei isso uma vez E o Milo me deu uma resposta muito boa Eu falei isso na época Na matchup de Kork contra Galho Nossa, mas o Kork é bom contra o Galho, né? Porque ele tira o escudo do Galho muito fácil E ele respondeu É, mas não seria melhor se pegar um boneco que não precisa tirar o shield pra dar dano? De fato No caso, o shield do Iaço não tem como passar, né? Mas qualquer boneco tira o shield do Iaço fácil Qualquer boneco mago Nossa, é verdade Eu recupero mana fazendo alguma coisa Se Brand abater uma unidade incandescente Ele recupera mana Uau Pera, então eu nunca vou ficar sem mana O pan do E Que loucura Que loucura Olha isso Esse meu E não custou mana Eu não pensei nisso Nossa, eu vou virar main Brand, gente Desculpa Se Brand abater uma unidade incandescente Não tá falando que eu tenho que abater com a skill Seja o chão Comente a blanca Eu acabei de fazer No caso, o espírita Meu efeito Eu vou ficar pensando Eu sou uma unidade incandescente E eu sou uma unidade incandescente Eu vou ficar pensando Ah, meu deus. Eu tô sem flash, né? O Atrox me mata bem fácil. Eu joguei pro lado errado, eu sabia onde o Atrox tava. E eu acho que é meio chato contra a nossa ideia, né? De ficar usando o Ezinho. É não, auto-ataque recupera a mana mesmo. Não precisa ser... Não precisa ser skill, não. Sapados. Yasso é chato, né? Yasso atrapalha muito a nossa vida nas fights. Yasso e Brawn, mas ninguém joga de Brawn. Ah, eu pedi a Catapa. Tem que ter um ataque. Eu, 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 eu... O que você consegue fazer? É ok. Não. Eu, eu tenho aqui. Eu, eu... Eu, eu não tenho aqui. Vai. Eu, eu. Eu estou com o Brasil. Eu, eu. Eita, nossa. Eita, nossa. Não. Certo, então dá um Flash R ali. Nossa, que aço. Vai acabar com a minha felicidade. Vai, tranquilamente. Ou não. Vai, Arauto. Leva fácil. Ele já capa pra fazer isso. A galera tá queimando Hardcore aqui. Nossa, queria até ter ult nessa fight agora. Dava pra chegar na Cassia até. Quantos dedos ali a Driseu já? 430. Achei que funcionava mais. Esperava mais. 遊ando para a Pai... Não, não. Não. Não, não. 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 Você! 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 Morre! É, vou dar desabraço do capeta. Eu tinha que ter ficado do meu lado. Ai meu Deus, Jin. Ai meu Deus! Não! Por que você erra os fáceis e acerta os difíceis? Se eu tivesse Morello, a Trox teria morrido pelo corta-curo. O que salvou ele foi que ele conseguiu dar um auto-ataque no mínimo e curou um pouquinho na passiva. Que triste. Nossa senhora! Voltou, né? Uau, lindo! Caramba! Mano, eu não sei fazer isso de Lilia. Eu acho muito legal quando as Lilias fazem isso. Girando o negócio, matando todo mundo. É, não é bom isso aqui. A Camille tá no lado errado do mapa. Porque se eu tô no top... eu tô no pick-off. E aí as coisas ficam melhores. Só foi possível a gente virar no Jax por causa da... da ult dando bounce na gente mesmo. Legal essa mudança. Não faz anti-heel range. Eu tô de anti-heel a 30 minutos. Eu tô de anti-heel a 30 minutos. Eu tô indoinity... Mas, fica assim como é tudo. É.